E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Adam Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje é o dia que eu fiz o after ontem. Vocês entenderam? Não. Rapaziada, mano, ontem à noite a revoada foi bravíssima, velho. O bagulho ficou doido. Coronado, eu vi você pegando a cat. E você acredita que eu não lembro disso? E você acredita que eu não lembro disso aí? O quê? Tava maluco. Tava maluco? Que isso? Tá meio do planeta, velho. É que eu coloco a reflê aí. Celinho, 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 Celinho. Meu Deus, meu Deus! Mano, vocês viram? Rapaziada, depois disso. Que isso? Opa! Que isso? Nossa, ela brincando de blain. A minha amarela, a minha amarela, a minha amarela. Só mais que ela brinca de blain. Eu sou amarela? É. Perdeu. Mas, gente, é o seguinte. Eu vou deixar aí, mano, algumas partezinhas pro after que teve aqui em casa. Eu não gravei pro canal do YouTube até porque, mano. Tava saindo do controle e eu só gravei pro Story. Então, quem não me segue no Instagram, mano, já me segue. E olha isso aí. Oi, bom dia, rapaziada. Olha o lesão que virou, velho. Olha o after. Meu amigo. Mano, olha isso. Mano, olha isso aqui. Mano. Olha o Dentinho, não quer gritar? Não quer gritar? Não quer gritar? Não quer gritar? Bom dia. Ô, esse foi o after mais bravíssimo de todos. Ô, foi o melhor de todos. Vem, foi. Foi o after do after. Meu amigo. Ô, Dentinho. É tudo culpa sua. Não é culpa minha. É sim. Eu só ajudei e não descalço. Eu só ajudei e não descalço. Pfff. Mano, o after aconteceu lá embaixo, rapaziada. Lá perto do lago. Tá ligado? Ah, olha esses caras. Olha esses caras. Olha esses caras. A minha amarela, olha. A minha vai dar um pau, mano. A minha vai dar um pau, né, Renan? Quem é a amarela? A minha amarela. A minha amarela. Vai, vai, reventa. Eu acho que o Renan vai ganhar. O verde? Nossa, você tá contra mim, né? É porque eu gosto mais dessa. Isso aqui, a ponta dela é ruim. Não, os bagos chegam perto do outro mesmo. Como que eles sabem, né? Esse que sai fanisca? É porque... Parece que a minha tá parando. É que é baulada. A do Renan vai ganhar. 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 Não dá tempo de rodar de novo. Esse aqui, na verdade, é um obstáculo. O quê? Fala, já então. O Gui vai ser da hora. Vem cá. Depois, sabe o que vai acontecer? Nada. Eu vou lá na saveira, mano. Ah, verdade. Eu vou lá conhecer pra bici. Fala aqui, rapaziada. Fala, rapaziada. Chega aí. Thiago, amanhã tô indo pra São Paulo, me esperar sabe o quê? Hã? Minha saveira. Meu Deus. Viu pronta? É que viu pronta. Hã? Mano, você ficou pronta, rapaziada. Já faz algumas semanas. Foi quando, mano, eu postei o vídeo e minha saveira tá pronta. E, mano, é o seguinte. Eu quero convidar vocês, mano. Todo mundo de São Paulo pra fazer um mega evento lá na Castor. Mano, Gui. Que ideia. Eu tô gravando esse vídeo hoje e amanhã eu vou estar em São Paulo. Achei que você tava gravando esse vídeo ontem? É, eu pensei que eu ia gravar esse vídeo amanhã. Mano, eu ia gravar esse vídeo amanhã. Ô, cara. Ele tá gravando esse vídeo hoje. Tá gravando esse vídeo hoje pra eu ir lá amanhã. Mano, para de ser chato. Eu não entendo. Mano, então vai ser o seguinte. Mano, eu vou explicar certinho pra vocês irem me ver amanhã na Castor. E a gente fazer um evento da hora, tá ligado? Eu vou chegar. Vou buscar o meu carro pronto na Castor. E eu tô convidando você, mano, nesse endereço aqui. Pra ir lá na loja da Castor, lá em São Paulo. Ó, cara. Pra gente fazer um evento. A gente bater uma foto. E vai dar pro povo te ver pessoalmente assim? O povo vai me ver. Ah, nada. Vai poder me pegar e ver como eu tô forte pessoalmente. Dá pra pegar você? Dá pra pegar, eu acho. Então eu também vou. Ah, eu vou tá lá então. Eu vou tá lá. Mano, então vai ser o seguinte. Eu e o Coronado, mano, vai tá lá. Dá pra pegar em mim também? O povo vai pegar no C, Coronado. E o mais legal de tudo é que o Carlão não vai, né? Vai tá sexta-feira, lá em São Paulo. Louquinho pra reboar caçabeira e rebaixada. Vai em São Paulo, não. Ô, você vai tá mesmo. Ele vai tá mesmo? Nossa. Vai dar pra pegar no C também? Mano, não. Ele vai é outro bagulho. A galera vai poder pegar em mim também, mas é outro evento. Rapaziada, é isso, mano. Eu quero convidar vocês então, pra todo mundo ir amanhã lá na Castor. Você que é de São Paulo, quer me ver, mano. Não perde a oportunidade. Não é muitas vezes que eu falo onde eu vou tá. E tipo assim, eu vou pouco pra São Paulo, tá ligado? Eu acho que o público de São Paulo é um público maior. Até porque a cidade é muito grande. E, rapaziada, vamos ver se vai dar certo esse evento que eu vou fazer junto com a Castor, né? Porque eu só ia lá buscar meu carro, gravar meu vídeo e ir embora, tá ligado? Só que eu vi, mano, muita gente no meu Instagram perguntando quando eu ia buscar meu saveiro que eles queriam chegar lá e tirar uma foto. Aí eu falei, mano, por que eu não chamar todo mundo, tá ligado? Eu gravo um vídeo hoje, pra amanhã já tá lá em São Paulo. E aí sim, mano, a gente fazer tipo um evento, tirar uma foto pra esses bagulho, tá ligado? Eu quero interagir com vocês. Então, mano, vai aqui na descrição aqui desse vídeo. Eu já vou deixar tudo certinho, acho que vai ser o local. E eu acho que vai começar meio-dia, tá bom, rapaziada? Eu vou gravar meu vídeo pro YouTube, se quiser vai aparecer. E... e é isso, mano. Vou pegar minha saveira, vou colocar no guincho. A gente vai fazer uma baguncinha. Vai ser da hora. Então, mano, amanhã eu vou estar em São Paulo, louco, pra revoar e já vou tolar o som lá naquela casa. Vou acabar com tudo, que da última vez que eu fiz isso, os caras brigaram e amanhã vou tolar o pau. Então, bora, coronado! Partiu! Amanhã, São Paulo? Já tô com a ropatinha! Eu também, nem vou tomar uma... Eu tô com a ropatinha! O quê? Com a ropatinha! Que isso? Você não vai aguentar comer tudo isso aí, não. Não vai, não vai, não aguenta, não aguenta. Não aguenta, quer dividir com nós? Essa aqui você tem, safado. Então tá, coronado, segura a rapaziada. Mano, é o seguinte então, rapaziada, eu vou colocar aqui como que tá a minha saveira, pra você que também não é de São Paulo e não vai poder ir. Mano, só pra você ver do jeitinho que ela tá, porque eu tô indo buscar ela, mano, que eu tô louco, louco pra ver a minha saveira, velho. Olha o jeito que ela tá. Eles tão vendo, né? Eles tão vendo. Rapaziada, vocês viram? Mano, ela tá muito brava e eu tô louco pra pegar ela, tipo, colocar ela no guincho, voltar pra casa, fazer os bagulho mandelão que eu queria fazer. Eu quero dar rolê com ela, tá ligado? Vê aí, eu acho que essa saveira eu fico muito nervosa, mano. Eu nunca saio com ela na vida, né? Mano, eu nunca saio com ela. Mano, é só projeto pra gente fazer. Faz tipo um ano, miado. Mano, depois que ela chegar aqui em casa rebaixada, o coronado ainda vai ter que plotar ela. O quê? Vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Comprei até o adesivo já. Ah, viado, viado, viado. Aham. Aham. Mano, então é isso, rapaziada. Já já a minha saveira o Cross vai ficar pronta, mano. Tipo, o projeto mandelão vai tá finalizado. E é isso, mano. Até amanhã, se você for lá no Castor, é nóis. Lembrando, mano, esse aqui é o endereço, tá parecendo o flyer aí. Na descrição também tem algumas coisas. E é nóis, mano. Vamos fazer se o rolê dá certo. Que se conforme for dando certo assim, eu quero fazer mais desse jeito. Eu vou avisando aonde que eu vou tá. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa também. O quê? Eu acho que é a hora que você não vai chegar em São Paulo. Que a rapaziada estiver lá. Você tem que pegar um inscrito e levar pra dar uma volta na saveira. Nossa, é verdade. Nossa, ia ser da hora, né? Eu tô me oferecendo a hora a pessoa dar uma hora comigo. Nossa, mano. Vai crescendo louco. Meu Deus. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. E é nóis, valeu, falou. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti